Agora, gente, dando sequência na nossa bancada Piauí, o assunto é direcionado para você, trabalhador, trabalhadora brasileira. Olha só, os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Um levantamento do Ministério da Previdência Social mostrou que em 2023, o INSS concedeu cerca de 290 mil benefícios por incapacidade devido ao adoecimento mental dos trabalhadores. O número, gente, foi 38% maior do que o registrado no ano anterior, no ano de 2022. Mas qual o papel das empresas na redução dessas doenças ocupacionais? E como o trabalhador pode buscar formas de lidar com o estresse no trabalho antes que isso vire uma doença? Para responder essas e outras perguntas, estamos recebendo aqui no nosso bancada a psicóloga Ravena Costa. Boa tarde, doutora Ravena. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à bancada Piauí. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Feliz dia da trabalhadora para a senhora. Feliz dia do trabalhador. É isso. Doutora, gostaria de começar falando sobre uma doença, uma síndrome que entrou no radar de muita gente, muita gente não conhecia e ainda desconhece, que é o burnout. A OMS havia classificado recentemente como uma doença ocupacional. O Ministério da Saúde incluiu no rol de doenças relacionadas a atividades laborais também. Primeiro, vamos entender, esclarecer para a população o que é o burnout e qual o papel das empresas nesse processo para evitar algum tipo de ação trabalhista. Pronto. Trata-se de um esgotamento profissional. Então, é quando a pessoa se encontra ali em um quadro de estresse crônico. Sabe ali o ápice do estresse. Analogicamente falando, a gente pode trazer o exemplo aí da panela de pressão. Então, sabe aquela panela de pressão quando ela está prestes a explodir? É a pessoa com a síndrome de burnout, né? E é importante vocês entenderem que o estresse, ele faz parte da nossa vida, né? Faz parte ali do nosso cotidiano, o estresse, a ansiedade. Mas isso, quando acontece de forma exagerada, causando prejuízos na nossa vida, temos um problema, né? Então, a Organização Mundial de Saúde classificou a síndrome de burnout como uma doença, porque isso, de fato, afeta a saúde ali do ser humano como um todo, né? E é importante a gente conseguir identificar muito bem os sintomas, né? Aquilo que caracteriza, de fato, um burnout. Por quê? Porque é muito fácil das pessoas confundirem os sintomas, né? Porque, às vezes, pode confundir com sintomas depressivos, às vezes, sintomas de TDAH, né? Então, um sintoma muito comum, por exemplo, é o esgotamento físico, mental, em razão do trabalho. O nível de irritabilidade exagerada. Então, a pessoa, ela já, ela tá ali no ápice do seu estresse e ela começa a ficar muito irritada. Qualquer coisa, sabe? Aquela sensação ali de que a ponto de brigar até com o vento, né? Esquecimento também, né? Esquecimento também, tem o famoso apagão. Eu já tive pacientes que, quando chegaram no consultório, relataram, né? Olha, Ravenna, eu tive um apagão no carro. Eu tava dirigindo e eu tive um apagão no carro. Então, olha o risco que essa pessoa, ela se encontrava, né? Doutora, pode não. Continue, por favor. Pronto. É muito comum também, além ali da falta de energia, aquela sensação de incapacidade. Sabe? É como se a pessoa, ela não se sentisse autossuficiente pra realizar aquela tarefa. Embora ela se dedique, não falte ao trabalho, se dedique até o extremo, mesmo assim, ela tem essa sensação de incapacidade. De que ela não é boa o suficiente, de que ela não dá conta mais daquela tarefa. E aí ela tem comportamentos como, por exemplo, fugir daquela atividade, sabe? Às vezes tem reuniões, ela foge daquelas reuniões, né? Ela falta no trabalho, né? Um outro sintoma muito comum também são as dores de cabeça. Dores de cabeça muito fortes. E aí por isso que eu ressalto que a importância das pessoas conseguirem identificar e caracterizar, né? Isso tem que ser, pra se configurar como síndrome de burnout, tem que ser relacionado ao trabalho. Eu tava até conversando anteriormente aqui com a Sayuri. Falando, né, que eu não cheguei a ter uma síndrome de burnout, mas eu desenvolvi alguns sintomas. E ali eu passei a observar os primeiros sinais e eu vi, opa, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado. Deixa eu rever aqui, né, a minha rotina. A pessoa, ela começa a dormir e acordar pensando em trabalho. E o que fazer então, doutora, pra evitar chegar nesse ponto que a pessoa tem um apagão, parar, travar? Qual o extremo lápis? A pessoa, ela não dorme tranquila, ah, tá tudo maravilhoso aqui na minha rotina e acorda com a síndrome de burnout. Não. Esses sintomas, eles vão aparecendo e eles vão se intensificando de forma gradativa, né? O meu exemplo, né? Eu me deparei em uma situação em que eu estava dormindo e acordando, pensando em trabalho. Eu ia dormir e eu ficava ali em estado de alerta, pensando no que tinha pra fazer amanhã. E aí já pegava o celular, eita, tem que mandar mensagem pra fulano, meu Deus, tem reunião amanhã. E aí, às vezes, eu acordava no meio da noite e ia averiguar a minha agenda do que tinha pra fazer no dia seguinte. E aí comecei um nível de irritabilidade, às vezes meu esposo falava comigo e eu já, né, um nível ali de estresse, já falava irritada. E a pessoa, ela também começa a perder o prazer nas atividades diárias. Então, as outras coisas, é como se não fizesse mais sentido, sabe? Tudo sem graça, só pensa em trabalho, só quer saber de trabalho. E uma coisa importante também da gente poder compreender é que, às vezes, a pessoa, ela tá ali, né, diante da falta de energia, ela não consegue mais executar aquela tarefa, ela para, ela começa a faltar. Enquanto tem outras que, ainda diante dessa falta de energia, ainda diante de todos esses outros sintomas, ela começa a focar mais ainda, ela começa a aumentar mais ainda a sua carga de trabalho. E isso se dá em razão de alguns estigmas sociais, que ainda temos, infelizmente, nos dias de hoje. Medo de perder o emprego, justamente, né? As crenças, aquela sensação de que, ah, eu não vou me sentir fracassado, né? O que as pessoas vão achar? Então, essa falta de clareza, né, muitas vezes acaba elevando ali o nível de autocobrança da pessoa. E isso, a longo prazo, né, pode te gerar um alto custo emocional. Doutora, por favor, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A senhora falou sobre os sintomas, falou, enfim, deu uma geral sobre essa síndrome, que não é apenas essa que acomete o trabalhador. Existem outras síndromes também, às vezes muito parecidas e que terminam descambando para isso. Mas qual é o limiar entre o que realmente desencadeia isso no ambiente de trabalho e que termina provocando esses gatilhos para que essa pessoa tenha essas síndromes? Por favor, que tipo de chefe, ou não é um chefe, é um colega de trabalho, ou é tudo junto? Como é que funciona isso? As próprias relações atuais de trabalho, né? Perfeito. Bom, é inegável que a situação, a configuração atual do mundo hoje, do trabalho, é inegável que isso seja primordial para o desencadeamento de uma síndrome de Bornout. A pressão que as pessoas vivem, por bater metas, né? Às vezes aquele chefe que é mais crítico, às vezes a falta de desvalorização, de desmotivação e até a alta demanda de trabalho. Porém, nós não podemos dizer que um transtorno psíquico, ele se dá em razão de apenas um único fator, um fator unicausal e são vários fatores, né? Então, a soma de todos esses fatores compõe ali o desencadeamento daquele transtorno. E muitas vezes, muitas vezes não, no geral mesmo, também é muito sobre a própria pessoa, né? O próprio colaborador ali, ou até o próprio empresário também, né? Que pode desenvolver não somente, só apenas ali o colaborador. Por exemplo, quando a gente fala de fatores multicausais, né? Multifatoriais, nós temos fatores biopsicossociais. Então, de certa forma, tem ali uma cargazinha genética, né? É uma pessoa que não consegue lidar muito bem com baixa... É uma pessoa que ela tem baixa tolerância à frustração, né? É uma pessoa que, muitas vezes, não consegue perder, né? Não sabe gerenciar o seu estresse, não sabe gerenciar ali as suas emoções. Então, nós temos aqui a soma de duas coisas. O que a empresa proporciona, o contexto daquele ambiente para aquele colaborador e também vem de encontro com aquilo que a pessoa, ela traz. Compreendo. Agora, e como é que o funcionário, o servidor, ele pode se proteger de uma situação como essa e garantir uma saúde mental, apesar da diversidade que ele pode encontrar na vida, principalmente na vida profissional? Perfeito. Bom, o que acontece? As pessoas, elas precisam ter clarezas que os seus direitos, eles são assegurados. Então, quando passar a observar os primeiros sinais, não deixem chegar no ápice dessa crise, porque senão vocês vão ter prejuízos, o tratamento é mais demorado. Então, as pessoas, elas têm direito a esse afastamento mesmo ali das suas atividades em um determinado período de tempo. Então, a gente pode falar aí de um atestado de 15 dias, por exemplo, né? E, após isso, se o quadro não estiver estabilizado, a pessoa, ela tem direito, ela é assegurada pelo INSS. Então, é importante trabalhar com comportamentos preventivos. Doutora, sei que é um assunto que é bastante complexo, o nosso tempo, infelizmente, não abarca toda a complexidade desse assunto, mas só para a gente finalizar. A senhora falou sobre atitudes já no nível extremo. Eu gostaria que a senhora pincelasse de forma, assim, muito direta. O que fazer antes de chegar nesse extremo do adoecimento, o trabalhador, o funcionário, e como a empresa deve fazer também para evitar o adoecimento dos seus colaboradores? Ótimo. Então, nós estamos falando de prevenção. E essa prevenção, ela se dá não só através da empresa em si, porque a empresa em si, ela não é a única responsável. O ambiente de trabalho não é o único responsável. Então, o que a empresa pode fazer? Proporcionar um ambiente de trabalho saudável. Pode estar proporcionando algumas atividades, levar um fisioterapeuta para fazer ginástica laboral. Como que a empresa, ela pode motivar aquele colaborador? Como que ela pode promover ele, valorizar o trabalho daquela pessoa? Eu acho importante também a questão da definição de papéis. O que é papel dessa pessoa, o que essa pessoa controla? O que essa pessoa, ela não controla? E quanto a própria pessoa em si, o próprio colaborador, inserir o máximo de atividades possíveis, atividades relaxantes, atividades que proporcionem prazer e bem-estar em sua vida diária. E aí, nós não podemos esquecer a atividade física, né? Que é, assim, crucial, tanto pra prevenção, quanto pro tratamento em si, enfim. Excelente, doutora. Eu sou dessas, assim. Se eu não faço a minha atividade física do dia, a minha cabeça parece que não funciona direito. Então, eu tento não faltar, porque eu já sei que vai causar um reflexo mais adiante. Sim. Ô, doutora, obrigada. Gostaria mesmo que a gente tivesse um pouco mais de tempo pra debater sobre esse assunto. Mas as suas orientações, eu acho, foram muito pertinentes. Principalmente nesse dia do trabalhador e da trabalhadora. Eu que agradeço pelo convite. Ah, o convite já tá feito pra senhora voltar aqui. Pronto, ótimo, perfeito.